Ei, você passa por uma fase que pessoas vão se aproximar de você, no sentido de que você está lutando para atingir as conquistas que você quer. Então você está muito em uma energia muito essência, que é a essência do seu signo. Bem, são os alma querida, o alma bendita do signo de leão. Então vamos às previsões para você, que Deus te abençoe, que setembro seja um mês de vitória para você. Fica aqui que eu vou falar para você o que vai ter na sua vida sobre amor, sobre saúde, sobre trabalho, sobre dinheiro. E muitas outras coisas também. Aqui eu vou ler o tarô e também vou ler o lenormal baralho cigano. Vamos às previsões para você, leão? Vamos com a graça e misericórdia do Deus vivo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo, santo e poderoso. É o nosso Deus. 23 de setembro é o aniversário do profeta. Quem quiser deixar parabéns aí para mim. Agradeço a todas as boas energias enviadas para mim, para que eu possa sempre dar o meu melhor nas coisas que eu faço aqui no canal e em outras redes sociais também. Amém? Vamos lá? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Cortando, cortando e vamos lá. Leão, previsões para setembro, leão. Glória a Deus, aleluia. Diz que é tempo, é tempo, de uma pessoa se aproximar de você. Amém? Uma pessoa vai querer se aproximar de você. Uma pessoa antiga. Uma pessoa do passado. Amém? Alguém que você conheceu, alguém com o qual você já teve alguma história ou alguma comunicação, algum contato que fala de uma pessoa do passado. Que ela vai ressurgir na sua vida de supetão. Supetão no sentido de surpresa. Você não imaginava, você não esperava. Diz que os caminhos entre vocês vão se cruzar. Amém? Carta aqui dos caminhos. Os caminhos de vocês, você e essa pessoa do passado que vai surgir, vão se cruzar. Em que sentido, Giatto? É uma pessoa que vem para voltar a fazer parte da sua vida, se assim você permitir. Amém? Da sua amizade, da sua companhia. Pode ser um tipo de amizade, seja ele qual for. Às vezes até relação amorosa. Aqui também pode fazer referência. Apesar que por enquanto isso não está tão forte, mas pode ser que sim. No decorrer da leitura, se aparecer, eu vou te falar mais. Amém? Aproveite, porque é a chance de você resgatar alguém para a sua vida. De você ter boa convivência. De você desenvolver algo que no passado não rolou, mas que agora pode rolar de positivo entre vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque essa pessoa, a carta dos caminhos, pode falar que essa pessoa, ela vem para arejar a sua vida. No sentido de te trazer outras situações, situações diferenciadas. Fazer você tirar a sua cabeça dos problemas. Ou fazer você tirar a sua cabeça de coisas que já não valem mais a pena. Ou de situações que já não compensam mais para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então. Você que está esperando alguma aprovação, alguma liberação, liberação de crédito no cartão de crédito, cheque especial, liberação de uma compra, de um empréstimo, de um financiamento. Seja lá o que for, às vezes liberação de alguma outra coisa. Falei muitas coisas relacionadas a dinheiro, mas não necessariamente, tá? Ai, a chegada da minha carteira de motorista, de um alvará meu, de alguma outra coisa. Diz assim, haverá um leve atraso. Carta aqui das nuvens. Porém, tenha paciência, saiba lidar com a situação, porque a nuvem fala de atraso, mas ela não fala de perda. Então, atrasa, mas virá. Amém? Só tenha paciência se alguma coisa atrasar, demorar, que você está esperando a liberação. Glória a Deus. Glória a Deus. As nuvens, elas sempre falam que para você resolver, você deve ter atenção. E flexibilidade com respeito às circunstâncias que serão variadas. Serão diversas daquelas que você imaginava, vão sair do padrão. Amém? Mas vamos lá. Se você tem causa na justiça, há muito o que ser conversado, discutido, dialogado entre as partes. Carta aqui dos pássaros. Diz que tem coisas nessa história que não foram conversadas em certas ocasiões, Há chance aqui de algo a mais entrar nesse processo. Uma testemunha a mais, um elemento a mais a ser discutido, uma prova a mais, seja a seu favor ou seja contra você. Isso vai dar mais pano para a manga para que haja discussão, alguma documentação a mais que precisa ser entregue. Tem coisas a mais nesse processo que ainda precisam desenrolar. Isso é se você vai ter audiência no mês de setembro, entendeu? A previsão para caso na justiça é quando você vai ter audiência ou você precisa de uma resposta ainda na justiça, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Pessoas de leão querem organizar a vida. Você quer organizar a vida para você sair e passear mais. Carta aqui do navio. O navio é sair, é passear, é navegar, é sair, é distrair. Diz que você passa para uma fase que você quer organizar mais a sua vida para poder se sentir uma pessoa mais livre para passear, viajar, sair, curtir a vida como você deseja curtir. Diz que sim, tem algumas coisas ainda que você vai encaixar, coisas de trabalho, ou combinar coisas com pessoas, ou às vezes até a parte financeira e coisas assim, mas dê andamento porque isso é totalmente possível, ok? Não garanto que certas viagens ou passeios serão tão rápidos, porque aqui fala que tem um tempo de planejamento, mas que você conseguirá se você assim se dispuser a organizar. Tenho muito mais previsões aqui para você, signo de leão, fica aqui comigo. Só tem que te lembrar, arrebenta, dá aquele like gostoso que o profeta adora, mas também para você ficar entre os signos que recebem as previsões com mais rapidez. Os signos que mais dão like são os signos que recebem as previsões com mais rapidez, ok? Bom, você ficou em sétimo lugar, não é o melhor lugar, está ali no meio mais ou menos, mas já é alguma coisa. Para quem um dia já ficou em último lugar, mês passado você ficou em oitavo, significa que você subiu uma posição de degrau em degrau, quem sabe você não chega lá no primeiro, então arrebenta de dar likes aí. Outra coisa, ó, presta atenção, vou passar uma palavra para você participar da nossa corrente de orações, você escreverá aqui na descrição, escreva aqui na descrição, nos comentários do vídeo, para você se sintonizar com a nossa corrente de orações, amém? A energia que você precisa manifestar para o momento é uma energia de gratidão, escreva assim, agradeço, porque quando a gente agradece a Deus, Deus retribui ainda mais com mais bênçãos, amém? A gente vibra uma energia positiva que então alinha cada vez mais a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma a Deus e as bênçãos de Deus, amém? Escreva aí, gratidão nos comentários, vamos levantar esta energia com a graça e misericórdia de Deus em corrente de orações para você. Vamos a mais previsões? Claro que vamos, vamos aqui as previsões para Leão, que Deus te abençoe, Leão. Ei, ai, hein? Ei, ai, você passa por uma fase que pessoas vão se aproximar de você. Pessoas vão se aproximar de você. Acabei de falar de alguém lá no começo da leitura, a que sai de novo, uma pessoa, provavelmente a que tudo indica, uma pessoa da família ou uma pessoa que quer participar da sua vida como uma família, vamos assim dizer, entendeu? Uma pessoa que quer um certo nível de proximidade com você. Olha aqui, a carta da casa, a pessoa quer ter a liberdade de às vezes te visitar, de às vezes saber onde você mora, coisas sobre a sua vida particular. Trouxe aqui na leitura duas vezes energia de pessoas novas que vão entrar na sua vida, amém? Que querem entrar, porque aí você tem a liberdade de sim ou de não, no sentido de trazer essa pessoa para a sua vida ou não. Aí vai depender do seu julgamento. Mas aqui mostra muito gente querendo alguém, querendo na grande maioria a pessoa da família, que quer pertencer mais à sua vida, passar a te visitar mais. A pessoa não te visitava, quer passar a te visitar mais, a saber mais da sua vida, a ligar mais para você, bater mais papo com você, mais intimidade com você. Isso vai te surpreender porque você não esperava, aqui não é uma coisa que você espera, aqui é uma coisa que você não espera. Vai te pegar de surpresa no decorrer do mês, ok? Glória a Deus, aleluia. Aqui está um pouco de vida amorosa, graças a Deus, energia boa, carta da lua. Daqui a pouco eu vou te explicar, porque a lua para mim no Lenorma, o Baralho Cigano, ela é ótima. É só no tarô que ela é péssima, na grande maioria das vezes. Mas vamos lá, mais leituras para você. Você passa por uma fase em que você se sentiu uma pessoa muito humilhada. Humilhada por não ter percebido coisas que você gostaria de ter percebido. Aqui sai a carta da raposa, você gostaria de ter sido uma pessoa mais inteligente com alguma situação. E isso faz com que você sinta dentro de você algum nível, algum grau de humilhação. Essa humilhação pode ser com respeito aos outros, ou ela pode ser com respeito a você. Ai, eu me sinto humilhada perante a mim, porque eu acredito que eu deveria ter tido uma postura melhor. Diz que você está em um período... Tem pessoas aqui que estão em tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta. Ou, às vezes, até você em uma reflexão interna, em um monólogo, que você conversa com você mesma, com você mesmo, a respeito de coisas que você acredita que você deveria ter tido mais inteligência, ou mais sagacidade, mais esperteza para perceber, mas não conseguiu no decorrer da sua trajetória de vida. E é como se você tivesse um processo de tentar aceitar com respeito a coisas que você acredita que você deveria ter tido mais inteligência para perceber. Às vezes, algum golpe que alguém te deu, alguma mentira que alguém contou para você. Porque aqui, provavelmente, quando sai a Carta da Raposa, alguém fez alguma malandragem com você. Alguém deu uma rasteira, puxou aí o teu tapete. Se eu colocar no título do vídeo, uma grande rasteira, uma puxada de tapete, ou alguma coisa assim, saiba que é referente a isso. Mas não é algo que está no teu presente, algo que está no teu passado, mas que você ainda não aceitou a situação como deve aceitar. No sentido de que a gente não percebe tudo 100%. Nem quem é vidente como eu, a gente tem coisas que a gente não escapa, a gente tem que aprender mesmo. Ok? Assim como eu e qualquer outra pessoa, qualquer outro vidente, cartomante, oraculista e por aí vai. Vamos lá. Então, diz aqui que você tem uma certa necessidade de contato físico, de calor humano. Isso tem a ver com vida amorosa. Você quer aproveitar mais a vida, você quer colher, você quer saborear os frutos desta árvore. Esta aqui é uma árvore frondosa, cheia de frutos, e é como se você quer aproveitar desses frutos. No sentido de que você quer aproveitar as coisas da vida. Aqui tem muito a ver com vida amorosa, mas como ainda não é parte de vida amorosa, eu deixo a mensagem assim por enquanto e depois eu vou complementar ela de acordo com a necessidade. Fechou? Ó, mas aqui tem uma certa carência física, vontade de querer ficar abraçado ou abraçada com alguém. Coisas bem físicas mesmo. Dormir de conchinha, né? Receber cafuné e coisas assim. Bom, tenho muito mais previsões pra você, mas também tem aquela previsão que é só, só pra você, signo de leão. A previsão particular, que é uma previsão que você gosta, que é só sobre a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão, a sua situação. Primeiro link que tá aí na descrição, bate o dedinho aí, que vai abrir a página com todas as explicações. Lá já tem o botão pra você dar início, pra se consultar. Então, em alguns minutinhos, dois, três minutinhos, dependendo, aí você já estará em consulta, porque a gente funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, a gente não para. Ok? É todo um pessoal que atende, link na descrição, te aguardo lá. Vamos a mais previsões pra você aqui agora? Claro que vamos. De novo, gente, de novo. Nossa, tem... é um período que pessoas querem se reaproximar de você. E agora fala de gente da família que vai querer se reaproximar. Mas presta atenção, porque aqui tá falando, tem no mínimo três pessoas, no mínimo três pessoas que vão querer se reaproximar de você, de um modo que vão te surpre... que essas pessoas vão te surpreender. Tem uma pessoa da família que virá por interesse. Carta da cobra. A cobra é uma pessoa interesseira. A cobra é uma pessoa malandrinha. A cobra tem interesses ocultos. A cobra tem vontades que ela não fala e que são vontades que não são positivas para você. Pegar coisas de você. Essa cobra pode ser te envenenar contra outra pessoa. Ah, e alguém da família que tenta se aproximar de mim para falar coisas de uma outra pessoa da família e me jogar contra outra pessoa da família, ou uma amizade, ou alguém. Pode ser, por exemplo, uma situação dessa. Você vai ter que filtrar bem. Tem pessoas que vão entrar na sua vida aí no mês de setembro. É um mês de pessoas que você nem lembrava o nome. Essas pessoas, elas vão se aproximar, vão tentar se aproximar. Ou de alguma forma, a sua vida vai cruzar com a vida delas no mês de setembro. E aí você vai ter que saber separar o joio do trigo. Não serão todas as pessoas que vão ter esse comportamento de cobra. Porém, você vai ter que separar. Só que é uma pessoa da... Na grande maioria aqui é uma pessoa da família que vai ter esse comportamento de cobra. Caberá a você filtrar a situação. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Aqui fala de algumas coisas que você quer fazer para se dar bem na vida amorosa. Como ainda não é hora de vida amorosa, não vou te contar 100%. Vou deixar para encaixar todas as peças mais para o final do vídeo. Energia boa. Energia boa aqui para você que tem coisas a resolver com empresas. Sejam essas empresas, empresas que você trabalha, empresas que você tem, ou empresas que prestam serviço para você. A empresa da internet, o banco, a empresa do convênio, vamos assim dizer, e outras coisas. Carta do coração, soluções positivas e agradáveis referentes a instituições. Instituições são empresas, tá? Às vezes até instituições de caridade. Se é o seu caso, caso seja o seu caso, receber doações e coisas assim, também pode representar isso. Às vezes até alguma, como é que fala? Alguma caridade também vinda do governo, prefeitura entregando cesta básica e outras coisas, também pode fazer referência a isso. Mas tem essa energia, uma empresa liberando muitas promoções ou muitas facilidades para você, uma loja, um banco, uma coisa assim também pode ser. Mas vamos lá. Tem uma pessoa da família que não vai desgrudar do seu pé. Aqui está saindo muita energia de família para você, hein? Uma pessoa da família que não vai desgrudar do seu pé, carta da âncora. Mas essa pessoa em questão não é necessariamente uma má pessoa. Diz assim, tem uma pessoa que vai colar em você, da família. E diz assim, essa pessoa vai ficar colada em você até onde você permitir. Porque no momento que você pôr os limites, encaixar as pedrinhas, pôr pingos nos is, você vai então reenquadrar essa pessoa ao local que ela pertence. Amém? Só que aí isso depende de você. Mas diz assim, tem uma pessoa que não desgruda de você. Use isso pelo lado bom. Sabe qual é o lado bom? É que essa pessoa possa, de alguma forma, servir como base para você. Seja, às vezes, base emocional, uma pessoa que pode te auxiliar emocionalmente. Às vezes, base financeira. Às vezes, base de comunicação. Alguém com o qual você precisa conversar, desabafar, trocar ideias, encaixar aí as ideias e coisas assim. Também pode fazer referência a isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, tenho mais previsões aqui para você, seguindo de leão. Só tenho que te lembrar que o Jato faz tantas previsões, tantas previsões, que não é só aqui que tem previsão. Sabia que lá no Instagram tem o seu horóscopo diário, que você pode consultar o ontem, o hoje, o amanhã e outros dias, conforme a gente postar lá? Segundo link que está na descrição, bate o dedinho aí, vai abrir a página, bate o dedinho lá na página para seguir que pronto. Vai receber as coisas que por lá eu vier a postar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar aqui as previsões para você. Agora, previsões sobre as energias principais. Mas antes, eu tenho duas outras previsões que são importantes também. Ok? Primeiríssima. Atenção com a sua saúde. Atenção com a sua saúde, tá? Diz que tem uma pessoa que poderá, de algum modo, influenciar na sua saúde. E é uma pessoa, na grande maioria, é uma pessoa da família. Como assim uma pessoa da família? Diz que você vai ter que saber colocar cada macaco no seu galho. Tem uma pessoa da família que se você deixar, essa pessoa vai te dar dor de cabeça e pode causar problemas de saúde em você. Problema de pressão, nervosismo, sistema nervoso, coisas assim. Então, você viu que alguém está te dando trabalho? Põe limites, põe essa pessoa no lugar dela, coloque os pingos nos rios, porque isso está nas suas mãos. Carta da mulher diz que isso está nas suas mãos. Diz que é você quem decide o que fará ou o que deixará de fazer com essa pessoa. Amém? Para que essa pessoa não te irrite, não te estresse, não te deixe nervosa ou nervoso e coisas assim. Outra previsão também para você, cuidado é com filhos. Se você tem filhos, você terá que ter muita sabedoria para que esse filho, ele entenda qual é o lugar dele no mundo. Ok? Porque aqui sai a carta do caixão e o caixão é quando esse filho não é morte. Calma que não é morte. O caixão é quando esse filho está desajustado. Ele não se encaixa, seja na sua vida ou às vezes em coisas na vida dele. O caixão é quando a pessoa não tem, ela não construiu. Parece que ela tem que construir coisas na vida dela para ela se sentir mais segura. Isso se ela é jovem, criança, adulto. Porque aí é uma criança, às vezes é uma criança que não está conseguindo se encaixar entre os amiguinhos da escola. Não está conseguindo se encaixar com alguma situação, às vezes até dentro da família. Não consegue estar presente com o pai ou estar presente com a mãe ou se dar bem com o irmãozinho. Enfim, e se for adulto fica ainda mais fácil de você encaixar a previsão. Então, provavelmente a pessoa não está se ajustando na vida financeira, nos estudos, ou na vida amorosa, ou na vida familiar e por aí vai. Mas aí caberá você por os pingos nos is com respeito a esse filho também. Você ter uma posição que você coloque limites nele ou nela. É isso que pede para você. Bom, passei as duas previsões, agora vamos lá, vamos correr para as áreas principais. Dinheiro, trabalho e amor. Vou falar sobre dinheiro aqui agora para você. Fica aqui comigo que eu vou te contar. Geato, o que tem a respeito de dinheiro para mim? O que você vê? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui tem energia boa para você. Você tem que prestar um pouco de atenção, porque aqui para você, para amor, sai a carta da mulher. A mulher é uma carta de sensibilidade. Sensibilidade ligada a dinheiro. Como assim, Geato? Diz que o seu emocional está muito conectado ao dinheiro. Por quê? Por exemplo, tem gente que é pobre, pobre, pobre de marrer de si. Mas a pessoa consegue ter um sorriso no rosto. Ela consegue ter alegria por coisas na vida. Só que você passa por uma fase de excesso de sentimentos e emoções ligadas ao dinheiro. Entendeu? Uma vez eu estava em um lugar, para você entender, eu perdi o celular. Eu perdi meu smartphone. Eu estava perguntando para as pessoas, você viu meu smartphone, fulano? E olha que eu, naquela época, eu era pobre, pobre, pobre de marrer de si. E só que eu estava calmo. Aí uma pessoa veio e me perguntou, nossa, como você acabou de perder o seu celular e você fica calmo? Como que você consegue ficar calmo? Não é? Então tem pessoas que às vezes o dinheiro some, algum bem se perde, se deteriora, e elas não perdem a paz. Só que você não é uma delas. Aqui, ai daquele que te tirar um tostão. A chibata vai comer a pessoa, porque você vai se irritar. Porque você está uma pessoa muito conectada a dinheiro, a bens, casa, carro, smartphone, tudo aquilo que é do seu patrimônio. O que significa isso? Aqui não fala que alguém vai te prejudicar. Eu citei um exemplo. Mas aqui fala que você está uma pessoa muito ligada a isso. E você vai ter que tomar cuidado, porque quando a gente se liga muito a isso, se algo acontece, se acontece um A, você já pode se estressar porque aconteceu esse um A. Porque o seu coração está muito ligado com a questão, a sua emoção, o seu sentimento, a sua sensibilidade, está muito ligada a questões materiais aqui dentro da leitura. Fala que isso não te faz muito bem. É melhor você repensar um pouquinho isso. Alguns aqui até o caso de fazer terapia, fazerem terapia. De parar para pensar um pouco mais nessas coisas também. Apesar que quando é da pessoa, é difícil falar para a pessoa parar. Mas também não dá para cruzar os braços e as pernas e dizer que é impossível. Todos nós temos que aprender um pouco mais com a vida. Entendeu? E aqui você vai ter que prestar um pouco mais de atenção a isso. Porque você tem tendência a passar por essas situações. Ok? Mas vamos lá. Mas volto a dizer que não é que alguém vai te prejudicar. É que você está em uma fase assim. E se algo acontecer, caso aconteça, isso pode te afetar. Então o ideal é você começar a refletir um pouco mais sobre essa questão. É só isso que fala aqui para você. Vamos lá. Em termos de vida financeira, não sai uma energia ruim, ruim, ruim. Sai até a carta do sol. Esse sol dentro do contexto, ele está representando muito coisas positivas que vêm para você. Provavelmente coisas ligadas ao dinheiro. Só que você está uma pessoa tão sensível que essa sensibilidade sua, ela também anda pelo caminho da ambição, por exemplo. Então pode ser que você tenha condições que são boas, mas que não são tão boas. E mesmo assim você considere que a sua vida não está boa. Porque aqui tem uma questão emocional sua de que talvez por você ter passado por fases na vida que você não teve muito dinheiro, ou passou por muito perrengue, coisas assim, o valor que você dá ao dinheiro é um valor muito alto. Então por mais que coisas positivas tenham aqui para você financeiramente, é como se isso não te bastasse. porque você tem um coração cheio de coisas que você ainda quer conquistar materialmente. Mas, em resumo, não fala de uma energia ruim. É que o seu desejo por mais crescimento, por mais dinheiro, por mais bens e coisas assim, ele está mais evidente aqui na sua leitura. Entendeu? É isso que traz aqui. O que você tem ainda não é o que basta para você e você ainda se sente descontente por mais que você tenha mais do que muitas outras pessoas. Entendeu? Não vou dizer também que você é a pessoa milionária, porque tudo depende de pessoa para pessoa, mas aqui diz que tem energias aqui de coisas boas financeiramente. Bom, vamos lá. Nossa, como eu falei muito, hein? Mas é porque eu senti de falar, mas agora eu vou ter que encurtar e resumir, viu? Vamos lá, conselho para você. Carta da Rainha de Ouros, perfeito. Carta 3 de Espadas. Rainha de Ouros, saber reter e administrar melhor 3 de Espadas para você romper com coisas que possam desequilibrar o teu financeiro. Uma delas é essa questão sua de querer mais e mais e mais. É bom todo mundo querer crescer, mas cuidado com como você usa seus sentimentos para administrar a sua vida financeira. Tem que administrar com os pés no chão. Amém? Bom, essas são as previsões para o dinheiro. Você que tem interesse em novo trabalho, Geato, tem oportunidade? Rapidinho aqui para você. Tem oportunidade muito mais para coisas autônomas, tá? Muito mais para coisas autônomas aqui. Se você quiser se dedicar a isso, diz que tem pessoas aqui que estão tentando arrumar a vida para fazer algo autônomo. E diz assim que você está no caminho. Pode surgir oportunidade, Geato? Alguma outra? Pode. Mas aqui muitos de Leão querem um emprego próprio, uma coisa própria, algo mais independente. Então, tem uma energia aqui que você quer uma... Tem gente aqui que quer montar empresa ou alguma coisa própria, autônomo, coisas assim. Rei de espadas. E carta Dois de Ouros. Rei de espadas. Você tem muita inteligência. Use da sua inteligência para trazer cada vez mais equilíbrio Dois de Ouros para você, tá? O Dois de Ouros ainda fala de uma situação em que você vai ter que saber lidar com aquilo que a vida traz. Você tem coisas que você quer conquistar, mas você tem que saber equilibrar com aquilo que a vida traz. Porque a vida traz oportunidades, mas são oportunidades que você tem que... É a pedra bruta que você ainda tem que lapidar para chegar onde você quer. Ok? Bom, essas são as previsões para você que quer trabalho. E você que já trabalha. Aqui diz... Eu preciso dizer. Aqui diz que você se sente uma pessoa... Um pouco frustrada. Mas essa frustração tem a ver com o excesso de emocional seu que está ligado à vida material e a vida profissional não exclui. Não é excluída da vida material. Ela também faz parte da vida material. Aqui diz que você tem uma certa ambição. E que essa ambição, ela te leva para frente, mas ela também faz com que você não valorize tanto o momento presente. Então aqui volto a lembrar você, porque aqui pede que lembre você, de que você já conquistou muitas coisas. Carta do coração. Você já conquistou muitas coisas. Só que o coração, às vezes, ele pode representar que você está em uma fase de muitos sonhos, de querer mais e mais e mais e mais e mais. E diz, você tem essa capacidade. Vejo você aqui como uma pessoa muito frequente e constante dentro daquilo que você tem que trabalhar e fazer, porque você tem seus sonhos. É bom você fazer isso, mas entenda que os seus sonhos, eles precisam estar encaixados com uma linha de tempo de desenvolvimento. Porque aqui também dá a sensação que você quer acelerar conquistas. E tem conquistas que precisam de tempo para que elas possam amadurecer. Ok? É só essa reflexão. Aqui traz cinco circunstâncias boas para você dentro de trabalho, só que, novamente, bate na mesma tecla que, por mais que a situação tenha coisas boas, você ainda não se sente feliz. Feliz ou completa, realizada ou realizado, porque seus sonhos são muito grandes. É normal porque leão, geralmente, é assim mesmo. Leão, a gente fala que leão é o rei, né? E ele gosta de coisas muito grandiosas. Porém, você tem que entender que as coisas têm um tempo de desenvolvimento. É isso que traz aqui para você. Como conselho. Carta aqui, cinco de paus. Cinco de paus é vai à luta. E cavaleiro de espadas. Duas cartas de luta. Duas cartas que simbolizam que você está no período da conquista. Mas, no período da conquista, no sentido de que você está lutando para atingir as conquistas que você quer. Aqui, como conselho, continue lutando. Capacidade você tem. Inteligência você tem. Habilidade você tem. Mas é questão de dar tempo ao tempo para as conquistas que você quer. Estas são as previsões para trabalho. Voas previsões para a sua vida amorosa. Agora! Fica aqui comigo que eu vou te contar. Giato, o que tem aqui para mim sobre amor, Giato? Eu já sinto em você uma energia. Já te expliquei um pouco mais lá. Explico um pouco aqui agora para você. Carta da árvore. Mas a carta da árvore, dentro do contexto aqui, ela vem muito no sentido de que você quer desfrutar da vida. De que tem frutos que você vê e que você quer aproveitar dentro de vida amorosa. Por exemplo, às vezes você se relaciona e você sente que você precisa ter mais momentos com essa pessoa. Tem coisas ali, tem a árvore, as frutas estão quase caindo da árvore de tanto que estão maduras. É como se você sentisse preciso aproveitar melhor essa pessoa. Ou às vezes você que não se relaciona, preciso aproveitar melhor a fase da minha vida. porque sinto que tem coisas boas por aí que eu não estou aproveitando na totalidade como poderia aproveitar. Então tem toda essa energia aqui para você, signo de leão. E você está como um leão realmente querendo comer aquilo que a vida tem de oportunidades para você dentro da vida amorosa. Isso se passa muito dentro de você. Mas não deixa de se passar fora de você também. Ok? Porque aqui sai a carta da chave. A chave é lá dentro do contexto. Ela já demonstra que interesse você tem. Você tem interesse de abrir essa porta. Que é a porta de ter mais tempo para a vida amorosa. Explorar melhor os momentos com a pessoa amada. Esses momentos, sejam eles de sair, sejam eles de ter relação sexual, sejam eles de outras situações que você quer construir. Você já tem o direcionamento, você já tem na cabeça o que você quer. Você sente que tem uma parte da vida que você não está aproveitando e você quer dar o seu melhor para aproveitar o que tem para aproveitar no amor, o que tem para aproveitar nas circunstâncias da sua vida amorosa. Amém? Tem essa energia. Só que a carta da chave, ela já indica na essência dela que uma coisa é o que você quer. Outra coisa é como realizar aquilo que você quer. Porque você está em uma fase na sua vida que você sente que você precisa organizar melhor a sua vida para ter tempo para fazer as coisas dentro da vida amorosa. Aproveitar a vida amorosa. Como a maioria aqui das pessoas do signo de leão, a maioria aqui quer aproveitar. E aqui traz essa energia de você fazendo coisas para arrumar a sua vida. Ah, eu vou dar um jeito de sair um pouquinho mais cedo do trabalho todos os dias para ter mais tempo com a pessoa amada. Ah, eu vou dar um jeito de fazer certas coisas na minha vida para possibilitar que eu tenha mais vivências dentro da minha vida amorosa. Amém? Eu vejo você muito nessa energia. Você é leão. Vou te contar uma coisa. Eu, se eu tivesse que resumir a sua leitura inteira em uma carta só, eu resumiria em carta do coração. Por que, Jato? Porque o coração, ele é um dos, vamos assim dizer, um dos centros do corpo. Sem coração, o corpo não vive. É porque sem cérebro, até tem algumas pessoas que conseguem viver por um tempo, mas será que é vida viver sem cérebro também? Mas, enfim, o coração, ele representa aquilo que é essencial para você. E fala muito aqui que você passa por uma fase na vida que o seu coração está muito forte e que você coloca como essencial desfrutar a vida. Eu sinto na tua leitura como se você chegou a um momento da sua vida que você sente que tem muitas coisas que você não desfrutou, tem muitas coisas que você não aproveitou. Você bate o olho, olha, vê dentro do amor e fora do amor também. Sabe, é como se você olhasse e falasse assim, a vida tem muito para me dar e eu quero aproveitar esse muito que a vida tem para me dar. Entendeu? Então, você está numa energia muito forte. Talvez porque nós estamos em setembro, a previsão é para setembro e você fez aniversário que o seu signo lhe fez aniversário não faz muito tempo. Então, talvez você esteja com a bateria carregada para falar eu quero viver mais as coisas que eu não vivi, eu estou um ano mais velho, um ano mais velha, eu tenho que aproveitar porque o tempo está passando. Muitos estão nessa vibe, nessa energia aqui, pelo que eu estou percebendo. Mas, enfim. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre assuntos de ex. Eu já volto para falar mais sobre a vida amorosa. Giatto, o que que passa sobre a minha vida com ex, Giatto? Tem ou não tem chance? Vai ou não vai rolar essa situação, Giatto? Então, tem caminhos. Carta aqui para você dos caminhos, justamente a carta dos caminhos que fala que caminhos tem. Só que, a carta dos caminhos, do mesmo jeito que ela fala que tem caminhos, tem caminhos para sim, tem caminhos para não. Ou seja, você é que tem que fazer boas escolhas. E você é que tem que trazer para a pessoa amada esse ex ou essa ex, bons argumentos, bons motivos para que a escolha do caminho dessa pessoa seja o caminho em que vocês se cruzam. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, se você me disser, fulano, Giatto, essa pessoa gosta de mim? Essa pessoa gosta de você. Só que essa pessoa, ela tem muitas outras coisas a levar em consideração na cabeça dela, na vida dela, aquilo que ela vai fazer, coisas assim. Então, você terá que dar motivos. Como é que eu vou dar motivos, Giatto? Se tornar uma pessoa mais aberta a essa pessoa, dar sinais, dar indiretas, ou até diretas também, se você quiser dar diretas, também pode dar diretas. Ou indiretas ou diretas. Diretas seriam melhores. Mas, se tiver vergonha, não quiser e tudo mais, indiretas também serão bem-vindas desde que sejam indiretas bem escancaradas. E dar motivos para essa pessoa. Como assim motivos? Nessas indiretas, deixar bem claro o que você perdoou, o que você não vai dificultar as coisas. Mostrar o lado bom que existe para essa pessoa se sentir motivada a se aproximar de você, se sentir estimulada a se aproximar de você. É isso que fala. Estas são as previsões para isso. Bom, geato, e a situação como um todo? A situação como um todo aqui, para todos os casos, você tem muito essa energia forte, bem viva, bem caricata dos signos do elemento fogo, porque o fogo é fogo consumidor, ou seja, os signos do elemento fogo, o leão deles, você tem muito desejo por experimentar as coisas da vida. Então você está muito em uma energia muito essência, que é a essência do seu signo. Ok? De viver a vida amorosa. Mas vamos lá. O que se passa? É o seguinte, a primeira coisa que eu preciso falar para você, você tem que ter ideia que você é você, a pessoa amada é a pessoa amada. você tem desejos muito mais a flor da pele do que a pessoa amada. Não que ela não tenha desejos, não que ela não possa ter, ela pode ter. Só que você está com uma energia mais forte aqui e diz que você pode contagiar essa pessoa com as coisas que você quer na vida amorosa. Amém? Desde que você saiba ser uma pessoa comunicativa, carta da carta. a que pede para você se expressar, você que se relaciona, expresse-se para a pessoa amada. Que você verá que você vai conseguir contagiar essa pessoa, porque essa pessoa ela está como uma bomba que não foi acesa, mas a bomba está ali pronta. Tem a pólvora, tem o recipiente com a pólvora, tem a... como é que chama? Eu esqueci agora o nome, o pavio, o pavio da bomba. É só você vir com o fósforo, riscar e acender a bomba. Então a pessoa já está com tudo aí para aproveitar a vida com você. Você só tem que atiçar para estourar essa bomba. se eu colocar no título do vídeo, essa bomba vai estourar. Você já sabe que é a bomba que eu estou falando. É a bomba na vida amorosa que é aquilo que você pode fazer para a pessoa amada explodir de desejo como você está explodindo. Porque aqui você está explodindo de desejo, viu? Aqui você está explodindo de desejo. de querer viver parece que dá a sensação que você quer viver um atrasado. Eu tenho pouca sensação que você quer viver um atrasado. Parece que passa pela sua cabeça eu deveria ter vivido mais, eu deveria ter vivido isso, ou agora é a hora que me segurei tanto, talvez por questões financeiras, talvez por outras questões, e agora é a hora de eu viver o que eu venho me segurando, o que eu tanto gostaria e quero reservar para mim neste momento, nesta fase da minha vida. Tem muita essa energia para você. Seja você que tem alguém, é você promover isso por meio da conversa que a situação vai se desenvolver, que tem energia total para isso, inclusive. Carta da Lua. Mostrei Carta da Lua para você mais ou menos lá no começo da leitura, falei que era uma carta boa para a situação amorosa, explico para você agora. A Lua dentro do baralho pode representar romance, pode representar atração, as pessoas não costumam fazerem coisas românticas ao luar, serenata, um jantar romântico, não se fala muito de almoço romântico, se fala mais de jantar romântico, porque geralmente à noite ela traz um encanto a mais, não é? É o momento que as pessoas se reservam muitas vezes e coisas assim para coisas românticas. e no baralho não é exceção, é que mostra muito romance que pode ser desperto dentro dessa relação, um romance até que estava um pouco apagado ou um pouco inerte, uma bomba não acesa, entendeu? Que então você terá a oportunidade de acender e isso vai desabrochar dentro da vida amorosa. Amém, Leão? Amém, um grande amém aqui para você, é o que eu tenho para você, jato, mas eu não tenho alguém. gente, a magia está no ar, como diz a música, a magia do amor, o mundo mágico do amor está no ar, então saboreie festas, shows, sites, aplicativos, redes sociais, grupos e coisas assim, interaja que a energia vai conectar. Só que aqui você só tem que ter um pouquinho mais de iniciativa, mas você consegue, não é nada do campo do impossível, como carta conselho, as de espadas, carta de comunicação, carta de diálogo, carta de atitude, carta de dar sinais, indicativos, avisos, carta sete de ouros, avisos, é você dar avisos ou ter conversas sobre coisas que vocês ainda não exploraram e podem explorar de bom dentro da relação ou dentro da vida amorosa. Amém? Glória a Deus. Só tem uma coisa extra pra você que é solteiro e queira paquerar. Você vai ter que deixar as coisas mais claras e mostrar suas intenções e falar sobre coisas que você está disposta ou disposto a viver com a paquera quando você se abrir pra então conhecer pessoas e conhecer algum paquera. Então a coisa vai desabrochar, ok? E você que já se relaciona mais ainda, expressar do fundo do coração as coisas que você quer viver com a pessoa, e que você está disposta ou disposto a viver, porque tem coisas aí que você não viveu, mas que só falta acender a bomba, que vai viver com absoluta certeza. Amém? Estas são as previsões pra você e assim eu me despeço que Deus te abençoe e até a próxima, Leal. Bençãos, alma querida, o alma bendita. Aaaaaah! 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 Aaaaaah!